Uma das respostas, mas não a única, pelo menos na forma, é que há um futuro a construir, um futuro não corporativo e tão pouco ensinezmado, mais comprometido com os problemas da nação e do Estado da Bahia. A gente trouxe esse conceito para redefinir toda a prática pedagógica, desde que as crianças chegam na escola até a hora que ela sai. A gente pensa, repensa os rituais de vir para a pensada. Não existe possibilidade de pensar economia, direito e política sem pensar no papel do destino que a raça desempenha nesse processo de reprodução dessas formas sociais. Existem pelo menos 5 mil povos indígenas ao redor do mundo com tamanha potência de pensamento que apesar de haver esses limitados pretenciosos que insistem em se chamar de colonizadores, nós refutamos isso. Se nós somos indígenas é porque não fomos colonizados. Nosso pensamento não foi. Tá na tela do seu celular, tá na tela do computador, tá na pluriversidade ou no cultural, tá no digital, tá no digital, tá nas filhas do saber universal, tá em casa com a UFs na jornada virtual, a jornada virtual. É só um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. É só um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivos e pareceres contínuos. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. E eu espalho benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e amigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 tempo. Não serei nem ter assido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunir-nos. Tempo, 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 no outro nível divino. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço de aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo.